Spaz, lembro como se fosse ontem a primeira vez em que nos vimos. Foi em plena glória do MW2, você era tão bela, tão esbelta, estava em sua melhor forma, matava-me a apenas um tiro, o jeito que você destroçava os seus inimigos, nossa, nossa, era demais. Então veio o Black Ops e lá estava você, agora com uns quilinhos a mais é verdade, porém ainda letal, e quando eu colocava o meu silenciador em você, ui, você ficava quietinha e ainda assim fazia o seu trabalho, se é que você me entende. Mas então chegamos ao MW3 e vi que você já não era mais a mesma, estava magra novamente, porém fraca, um tiro já não bastava mais e mesmo com pele dourada a usá-la tornou-se um sofrimento para mim. Foi então que decidi afogar minhas mágoas com a sua parente mais próxima, sim, aquela do BF3, ela novinha como você era, matando eu um tiro como você matava, simplesmente me apaixonei, então os pais sendo você no Call of Duty ou no Battle Fiel de 3, saiba que, saiba que, eu sempre vou te amar, sua linda.